Vamos comentar esse jogo aí do Guarani que acabou vencendo o Londrina, André, e o Londrina completa mais um jogo sem saber o que é vitória na competição. É, o Londrina já está seis jogos sem vencer, trocou de técnico esperando que fosse resolver alguma coisa, voltou o Claudio Tenkat e só está perdendo e acabou perdendo para o Guarani. O Guarani está na última colocação, essa vitória não tirou o time da lanterna, termina o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B na última posição, num risco muito grande de rebaixamento. Mas as esperanças estão renovadas porque o René Simões será apresentado hoje como novo técnico da equipe do Guarani e a expectativa é que o time reaja na competição. Desaposentaram o René Simões, estava lá tranquilo cuidando dos seus bons restaurantes lá no Rio de Janeiro, ele que é um cara muito inteligente, muito vivido no futebol. Espero que ele traga coisas boas para o Guarani para que o time não caia mais uma vez para a Série C, divisão que o Guarani já frequentou em algumas oportunidades. O Guarani, campeão brasileiro de 1978, o único time do interior do país a ser campeão. E ontem, outra novidade, essa troca do técnico aí, também caiu o técnico do São Bento, o Doriva. O Doriva não é mais o técnico do São Bento, depois de mais uma derrota do São Bento no campeonato, acabou demitido.